Estão abertas as inscrições para o preenchimento de vaga com contratação imediata para o cargo de técnico em segurança do trabalho do Consurge, Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas. Segundo o consórcio, a vaga é para trabalhar em Governador Valadares. O período para inscrições vai até domingo, dia 23, e os editais estão disponíveis no endereço eletrônico. Panterinha vai colocar para a gente, né Panterinha? Consurge.saúde.mg.gov.br. As inscrições são gratuitas, então chamada aí para quem tem interesse em contratação imediata. Beijo no coração do Consurge, da turma do Consurge, nossa família Consurge, né? Eu sou dessa família também.